Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Rapaziada aqui quem tá falando é o Setsu e vamos aí pra mais uma gameplayzinha insana Falando sobre On Piece Fighting Path E no vídeo de hoje eu quero tá trazendo aí um vídeo de sumos, tá rapaziada? Basicamente a gente vai tá aí fazendo nossos sumos primários, né? Aqueles primeiros sumos da conta, tá? Basicamente a gente vai tá dando no primeiro banner que a gente pode tá escolhendo entre 3 personagens E eu vou estar falando o motivo do porquê a gente vai tá escolhendo o Kizaru, beleza? Vale lembrar que pra vocês também vai ser provavelmente bem parecido dessa forma aí, viu rapaziada? Eita papacapim! E eu também vou estar falando aí um pouco do planejamento de que eu vou estar tendo aqui nessa conta Vamos lá rapaziada, basicamente a gente tá com 2, 3 dias de jogo aí, tá? Vocês podem tá dando uma olhada aqui através do evento de login Que a gente acabou de pegar o evento do segundo dia, né? E vamos só esperar aí da manhã pra gente pegar mais o Enel, né? Por que que eu falo mais o Enel, Cedos? Porque a gente já pegou um aqui e ele se encontra aqui na nossa conta Isso aqui vai ser de suma importância pra escolha da gente estar dando uns tiros no Kizaru Justamente por quê? Porque a gente vai possuir o Enel que ele é da cor amarela E a gente possui também a boa Hancock que é da cor vermelha, tá? A boa Hancock caso você cache no jogo, né? Então eu comprei aquele pacotezinho lá Foi 24 reais, tá? Então eu comprei aquele pacotezinho lá Que é aquele passe na qual eu ganhei o Enel Mas não tem problema Você vai estar ganhando o Enel no terceiro dia de jogo, beleza? Vai ser gratuito No terceiro dia do jogo você vai ganhar o Enel, beleza? E aí você vai ter um outro personagem Que é um vermelhozinho Que você pode tá utilizando o Smoke, tá? E você vai estar pegando o Kizaru justamente porque ele é da cor verde, tá? Então ele sendo aí da cor verde você vai estar dando os seus tiros aqui Eu recomendo pra caramba que você escolha aí o Kizaru Justamente porque, ó, vermelho o Akaino, tá? O Kizaru aqui ele é verdinho E o Aokid aqui ele é amarelo Então você vai estar dando os seus sumos aí no verde que é o Kizaru Além dele ser um ótimo personagem Tanto pra PvE quanto pra PvP Você vai estar limpando facilmente aí Modos PvE, modos PvP Vai ser sensacional demais, beleza? Esse aqui é o nosso planejamento principal, tá? Então se você quiser saber um pouco mais aí A respeito do nosso planejamento futuro O que é que eu vou estar fazendo com minhas Akaino Ou minhas Akuma, né? Tudo demais Quando é que eu vou estar gastando os meus tiros Que eu tenho aqui 38 sumos pra estar dando Não podia estar pegando ela, mas não vou, né? Ou então a gente vai estar vendo isso aqui bem direitinho Beleza, rapaziada? Vale lembrar que, né? A gente tem 82 desse aqui, cara Não sei nem como foi que eu peguei esse aqui Mas tá aí, tá? 4.450 Kumas, sabe? Que eu também vou falar tudo bem direitinho pra vocês Como vão estar gastando aqui ainda nesse vídeo Mas antes disso Vamos lá Tá pegando aí o Kizaru, né? A gente precisa de 40 sumos Pra gente estar pegando ele garantido Tomara que eu consiga pegar antes, né? Então vamos estar fazendo aí até 40 sumos Pra gente estar pegando ele Assim que acabar esse banner, rapaziada Assim que a gente pegar o Kizaru Basicamente o banner vai sumir E vai estar aparecendo um outro banner Na qual a gente pode estar pegando um SSR aí aleatório, né? Então vamos ver aí Como é que vai ser aqui essa paradinha, né? 10 sumos Ó, vamos ver como é que vai ser Quem a gente vai pegar, tá? Vale lembrar, galera Que o X7 Gamer, né? Ele basicamente tá nos dando aí, ó Deixa eu fazer aqui só um desenhozinho aqui, ó Ih, rapá! Toma ali Ele tá deixando a gente baixar o jogo bem tranquilo, né? Só basta a gente ter um e-mailzinho lá É bem suave E tem um tradutor automático Que é isso aqui, galera Isso aqui é bem interessantezão aqui Que é do próprio X7, véi Isso aqui eu achei muito bacana, viu? Vamos lá Pegamos aqui um personagem aqui Que não valideia nada Vamos continuar pegando aqui, mano Eita papacapeira do Nordeste, ó Aí não pegamos mais nada O que acontece? Como é os nossos primeiros personagens Basicamente eles estão aparecendo aí em animação, beleza? Mas a partir do personagem que eu já possuo Não vai mais aparecer Como vocês podem ter visto aí, tá? Ó Beleza Nada, nada Não veio nada, mano Não veio nada Pegamos até um soupzinho aqui Mas é só Então vamos aí pra mais dez, né, cara? Deixa eu só botar aqui, ó Vamos lá pra mais dez Então pra mais trinta tiros A gente vai garantir o Kizaru, né? Vamos lá Mais dezinho Será que eu consigo fazer o desenhozinho que ele pede, hein, mano? Vamos ver Rapaz, aí é um peixe, né? Não tem nem como fazer isso aqui, né? Porque eu não posso nem soltar, cara Nossa senhora Caraca, como eu sou ruim, cara Ó Epa Ah, meu Deus do céu Agora como é que eu vou fazer o oi? Tchac, 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 tchac Mãozinha Outra mãozinha Nossa senhora Vamos embora Ficou igual, mano Ficou igualzinho, cara Vai, vocês... Você que meu talento é muito nato, mano Você tá doido, velho Meu talento é incrível Ó Personagem novo Beleza, show Né? Quanto melhor Quanto mais personagem novo a gente pegar Melhor pra conta da gente Pra gente tá Ganhando a Kuma Mas eu vou tá trazendo o vídeo bem direitinho Falando sobre aí como ganhar a Kuma Vai ser bem basicão Opa Papacapim Meu Deus Eu esquipei E olha quem veio aqui no último tiro, bebezito Nossa senhora Pegamos O grandiosíssimo Kizaru Com 20 sumos, né? 20 sumos, né? O que a gente já tinha dado 10 Foi com 30 sumos, cara Você tá doido, mano Que sorte a bichinha Tá boca, mano Você tá louco E aí, vamos ver se apareceu aqui o banner, mano Vamos ver se aqui apareceu o banner Ó Tá aqui, ó Aqui a gente vai tá dando 90 sumos, né? Pra tá pegando aí um SSR aleatório Papacapim do Nordeste Você tá louco, papai Mano Bichão já tá na conta, velho Com 30 sumos apenas Kizaru God Tá aí, ó Cadê ele? Cadê ele? Cadê o bebezinho? Cadê você, bebezinho? Kizaru Opa aí, velho Tá aqui, ó Eita, papai A gente conseguiu pegar fragmentos também desse parangolé aqui, né? Meu Deus do céu Caraca, melhoramos bastante a conta aí, mano Ó Personagens novos Opa aí, velho Eita, bebezinho Kizaru Português Isso aqui é do próprio X7, tá? Então vamos baixar aqui rapidinho, tá? Rapidinho a gente baixa aqui a tradução pra português, ó Vai ser ligeiro demais, velho Você tá doido, mano Pronto, foi Aí, start Beleza? E next Ó, agora a gente vai clicar aqui E ele vai automaticamente traduzir aqui, tá? A página da gente pra screen, né? Convoque outros noventas para conseguir um parceiro lendário Das convocasas consecutivas Opa Pacapinho Nordeste aqui Vamos lá, vamos pra 10 Cara, eu vou fazer só 30 aqui E é isso, cara Nossa senhora Depois eu junto mais 60 Pra fazer mais 60 sumas aqui pra rapaziada, mano Nossa senhora Caraca E foi porque eu desenhei o peixe bem direitinho, cara Ó O braço O braço As escamas Aqui a perna A outra perna He, he Tá igualzinho, não tá? Vamos embora Vamos ver se a gente Opa, pai O que é isso, tá? O jeito cheio de conquista, mano Será que vai ser com 10, mano? Nossa senhora Se vier Vai ser uma sorte cabulosa, mano Você tá doido Vou dar uma ideia de skip, não Vamos ver um por um aqui, velho Caraca Eu dei o skip lá e peguei o Kizaru, né? Ó a sorte, velho Eita, papai É, pegamos só mais um personagem novo Que é o Long, né? Então é isso, né? Vamos lá Mais 10, né? Vamos lá pra mais 10 Somozinho cabuloso Meu Deus do céu Vamos pular aqui Aí a gente vem pro peixe Peixinho, é Olha aí Beleza Meu Deus do céu Eu achava que eu ia dar os 40 tiros, mano Acabou que foi com apenas 30 Que sorte Dá milhesta Você tá doido, papai Ó Show Pegamos aí uns ourozinho Caraca, eu acabei esquipando Acabamos pegando também um Sanji, né? Também Show de bola E o restante foi fragmentos E esse personagem aqui Que a gente pegou novo também Que a gente não possuía Então vamos lá Pros últimos 10 sumos aqui, mano Você tá doido Depois eu vou juntar mais 60 sumos desse aqui Pra tá dando aqui nesse banner, velho Você tá louco Vamos fazer o peixinho de novo Que quando a gente desenhou o peixinho Deu sorte Ó Patinha Beleza Esse aqui vai ser mais gordo Ó Beleza Aí Olhinho Ó Beleza Escama Aí braço Outro braço Aí faltou a escama daqui, né? Também Ó Eita Papai Eita Tá igualzinho, velho Fala aí O artista é plástico Hihi Vamos lá Vamos lá Ó Já pegamos aqui, ó Fragmento bom Fragmentozinho do Smoke também Cara Pela vez pegamos o personagem de novo, né? Vamos lá Para pular Vamos ver Vamos ver Eita Vem, 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 vem No último Tô sentindo que vai ser no último Olha, 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 olha Não Nossa, eu vou pegar só no pitch de 90 mesmo Vamos embora Vamos ver É, foi no pitch de 90 Ô, no pitch de 90 não, né? A gente deu os tiros aqui e não conseguiu pegar ele não Mas suave, mano É isso, cara Nossa senhora Acabamos aqui que ficamos aqui com mais 60 aqui Para a gente estar pegando mais um personagem SSR na conta Eu não vou estar dando os tiros aqui, tá, rapaziada? Apreisado de 90 Vou esperar o próximo personagem chegar Depois eu vou estar conversando com vocês Quem é que é esse Parangolivs com, tá, rapaziada? Mas é isso, bebezitos Mano do céu Agora deixa eu estar explicando um pouquinho mais o básico para vocês aqui Do que é que eu vou estar planejando para a minha conta, né? Setsu Eu estou planejando aqui juntar esses meus tickets aqui Para dar tiro no próximo banner, tá? E as Akumas Eu não vou gastar nenhuma Akuma Vou estar juntando todas as minhas Akumas Para estar pegando o Shiki, beleza? Eu quero estar pegando o Shiki boladão Porque ele é totalmente meta no PVP Totalmente meta no PVP também Ele limpa fácil, 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 tá? A sala aí Então eu quero estar pegando ele aqui Só que para mim, para pegar ele Eu tenho que ter aí pelo menos aí 13 mil Akuma, mano 13 mil Akuma 13 mil a 15 mil, velho É bem aleatório mesmo, né? Então a gente tem até o dia 22 de outubro para estar pegando, né? Hoje é 22 aí Do... Hoje é 22, né? Mas a gente vai estar postando no vídeo dia 23 Então eu tenho até 22 de outubro para estar pegando aí 13 mil Akuma Para estar pegando o Shiki Esse cabuloso personagem aqui, velho Que é cabuloso demais, velho Posso ter a sorte aqui de estar pegando os 50 fragmentos direto, né? Vale lembrar, rapaziada, que ele é um personagem de banner festival O que acontece com esses banners aqui, velho Basicamente você só consegue pegar aqui, mano Ele não vem em sumos de tickets não, viu? Eita, papacapim Quando você pega esses itens aqui, ó Você vem aqui na loja e troca por fragmento Opa, aí, velho Estou com 120, né? Posso estar pegando aqui alguns fragmentos dele aqui Mas não vou pegar agora, não Vou pegar só quando eu tiver a quantidade necessária aí Para começar a dar os banners Eu vou estar gravando o vídeo aí Dando os tiros aqui no chiquezão boladão Viu, rapaziada? Nossa senhora, você está doido, papai Mano, muito obrigado desde já A presença de todos vocês Já falei até o que vai ser planejado para mim, tá? E vou fazer um vídeo depois Como vocês vão estar acumulando Akuma Como vocês vão estar pegando tickets bem fácil, tá? Como vocês vão estar guardando suas Akumas Para você estar gastando nos banners de festival Que eu acredito que o Guia 5 Vai estar vindo de festival Tem outros personagens que estão vindo aí também E vai vir também de festival Então guarda suas Akumas Não compra tickets para você estar dando lá com Akuma não Viu, rapaziada? De Twist, muito obrigado Um forte abraço desde já E vamos embora jogar On PC Fighting Path Já deixa aí aquele likezão insano Deixa aquele comentário, papacapim Se você gostou do estilo do pai novo Eita, bebezinho, você está doido, papai? É nóis, bebezinho Tamo junto Tchau